Tive! Começou a luta. Vamos brincar. Isso. Exame, guiado, mau ache. Sem segurar, Bruno. Sem segurar. Sem projeção, Bruno. Sem projeção. Exame, guiado, mau ache. Vem certinho, vem certinho. Isso, papai. Muito bom. Faz do Kiai. Ha! Kiai. Isso. Muito bom. Isso, Riolis. Isso aí cara, muito bom Rafael pode atacar, muito bom, muito bom Vai e volta, dá pra não machucar o colega Só brincadeira né? E a gente vai aprendendo Isso Isso Vamos pro tatame, vamos pro tatame Tatame Isso, gira papai, gira papai Isso papai, gira, dá o chute Dá o chute pro Ninho Dá o chute pro Ninho, isso Aí Aí mesmo, volta pro seu lugar Todo mundo no seu lugar Todo mundo no seu lugar Prepara o comprimento Seu lugar ali Bruno Bianca ali, esse jeito começou Prepara o comprimento Aperta a mão do colega Sempre terminar aí Muito bom Aí